Eu me chamo Criciele, assim como muitos maranhenses, para mim nada foi fácil. Sou filha de uma ex-trabalhadora doméstica e filha de um vendedor de lanche. Batalhei muito para chegar até aqui. Me formei em Direito e ao lado do Flávio Dino e do Carlos Brandão, coordenei os programas Travessia, Minha Casa Melhor e a Escola Ambiental do Maranhão, que mudaram e mudam a realidade de milhares de famílias do nosso estado. Vote Criciele 13333.